Música Nós estamos no Espaço Gourmet aqui na Art House, esse ambiente ficou muito bonito, vale a pena conhecer. Rafael, parabéns, a gente se encontrou quando estava aquela correria para entregar o ambiente e agora aqui está tudo lindo, é um alívio, né? Não, graças a Deus a gente conseguiu, no tempo hábil, conseguir entregar todo o espaço para o público e dar uma olhadinha. Explica um pouco mais sobre esse projeto, Rafael, você, a Paula, a Érica fizeram esse projeto, ficou muito lindo, todo mundo elogiando mais, explica um pouco mais desse projeto. É que, na verdade, quando a gente escolheu fazer esse espaço aqui, a gente escolheu justamente porque é o espaço que a gente sentiu durante o período nosso de trabalho, né? A gente sentiu que é um espaço que sofreu muita mutação. Por quê? Porque antigamente, vamos pegar aí há cinco, seis anos atrás, o espaço gourmet, na verdade, ele é uma derivação da churrasqueira. E a área de lazer, que é mediante churrasqueira, antigamente era uma edícula no fundo de casa, uma coisa frequentada só pelo público masculino, homens que sempre mexiam com essa área. E a gente viu que, durante o tempo, as mulheres começaram a pegar um pedacinho desse espaço. E, hoje em dia, quando surgem clientes e a gente conversa sobre o espaço da churrasqueira, a gente vê as mulheres dando palpite, né? Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, mas... Entendeu? Então, o espaço de lazer de uma casa, hoje em dia, ela tem um toque feminino, né? Então, a preocupação nossa é de mostrar. Então, justamente por isso que a gente fez um projeto aqui com uma cara masculina e feminina. Por isso, rosa. É, por isso, o rosa, né? Então, assim, que é a questão do lance aqui diferente, é esse rosa que a gente complementou junto com os outros materiais. Porque a mulher, ela está muito presente nessa área. Então, por quê? Porque, antigamente, a churrasqueira o que que era? Era a churrasqueira e uma pia. Hoje, o que se chama espaço gourmet? Espaço gourmet porque é uma mistura de churrasqueira com áudio e com cozinha, né? Então, você tem fogão, você tem coifa, forno, geladeira, freezer, televisão, DVD, videogame. Então, o espaço gourmet hoje é uma das principais áreas de uma casa hoje, né? É de convívio mesmo familiar. É adolescente, é criança, é mulher, é homem, enfim, né? Hoje, com a violência, com o transo, com tanta coisa, as pessoas estão preferindo ficar dentro de casa. Por isso que vale a pena investir nesse espaço, né? Ah, com certeza, né? Que nem eu falei, teve clientes, já que a gente fez homes, entendeu? Junto com a área de lazer. Entendeu? Por quê? Porque é o espaço ali, geralmente é um espaço amplo, geralmente é um espaço arejado, pode ser climatizado. Então, é um espaço gostoso de você estar no dia a dia, chamar os amigos, chamar os parentes. Então, isso também facilita com que as pessoas fiquem mais dentro de casa, com espaços bons, né? Porque quando você tem um espaço ruim dentro de casa, você não sente vontade, né? Você prefere sair, né? É um espaço legal, você tem vontade de ficar em casa. E receber os amigos sempre, né? Com certeza, sempre. Uma das observações que a gente pode fazer aqui é a mistura de materiais. Vocês usaram vários materiais, inclusive essa parede, em contrapartida ali com o material mais moderno, enfim. É que é o seguinte, isso aí tem um pouco de teoria, né? Então, hoje em dia, os projetos mais contemporâneos hoje são projetos muito ecléticos. São projetos assim que você mistura vários estilos, clássico, barroco, moderno, neoclássico. São, é uma mistura, são vários pontos desses num mesmo espaço. Então, a gente tentou fazer aqui o trabalho do claro e escuro, textura e cor, aplicação de materiais reflexivos e opacos. Então, a gente tem espelho, nós temos revestimentos polidos, revestimentos acetinados, pedra, madeira. Então, assim, é uma mistura, né? A impressão do material high-tech, que é a parte cromada, que é a parte de iluminação, a geladeira, a coifa. Então, você tem um pouco de cada coisa aqui no espaço, justamente porque, hoje em dia, assim, cada pessoa que vai vir aqui, você não vai conseguir agradar 100% uma pessoa, mas alguma coisa aqui vai agradar ela, que seja 10%, entendeu? Mas tem alguma coisa que agrada ela. Então, isso é importante no espaço eclético, né? Rafael, falando um pouco agora de iluminação. Antigamente, iluminação era um ponto em cada ambiente, estava ali aquela... Agora, aqui foi feito um projeto de iluminação muito bom, que dá, assim, um toque especial para o ambiente. E fala um pouco mais do projeto de iluminação desse ambiente. Projeto de iluminação do espaço, é assim, eu costumo sempre fazer isso aí nos meus projetos, né? Da opção, né? Que nem no nosso escritório lá, a gente sempre, eu costumo, né, e trabalha assim. O ambiente, ele tem que ter dois tipos de iluminação, direta e indireta. Porque a iluminação direta é aquela iluminação geral, é um clarão. E a iluminação indireta é a iluminação que dramatiza o espaço, né? Justamente, essa dramatização do espaço, ela vem, é um ponto que eu sempre gosto de trazer do estilo barroco. Porque o barroco, ele trata da dramatização do espaço através da luz e sombra. Então, a iluminação, ela, assim, indireta, justamente ela trata isso. E a luz direta, ela trata justamente os espaços clássicos. São aquela luz plena, né? Não tem sombra. Então, eu gosto por tratar um espaço público, assim, pelo espaço ser eclético. Então, a gente tem essas duas opções de luz. A luz clássica e a luz barroca. Então, assim, ah, eu quero uma luz mais aconchegante, mais light, mais branda, mais tranquila. Você vai usar a iluminação barroca. Ah, eu quero muita luz. Por quê? Porque eu estou cozinhando, porque eu vou limpar o espaço. Então, eu preciso daquela luz mais clássica. Muita luz. Então, eu acho que, hoje em dia, eu acho que os espaços têm que ter essas duas opções, né? Isso é uma variação que você pode dar para o cliente, né? E falando aqui do escritório contemporâneo, no escritório de vocês, vocês fazem todos os projetos arquitetônicos, interiores? É, o nosso, na verdade, o nosso foco lá sempre, assim, a área que a gente mais atua é na área residencial e na área comercial, né? Então, a gente tem uma atuação legal. A gente tem vários projetos residenciais em condomínio, fora de condomínio. E nós temos também a parte também que a gente faz da parte comercial, que o forte nós são as lojas, né? A gente tem muitas lojas, no Catuaí, no Maringa Parque, nesses shoppings de varejo, de roupas, né? Então, assim, esse é o nosso foco. Parte de interiores, nós gostamos de fazer também. Só que, como essa parte da arquitetura em si, entendeu? Da arquitetura comercial, da arquitetura residencial, toma muito tempo. Então, essa parte de interiores, a gente acaba fazendo mais, assim, para aquele cliente, entendeu? Que já é, vamos supor, que já é nosso cliente há muito tempo, que já fala, eu tenho que fazer com você, porque a casa ficou legal e o interior tem que ter a tua cara também, a cara de vocês. Então, a gente faz esses projetos de interiores mais, assim, para os nossos clientes mesmo, assim. E, assim, quando a gente vê que vale a pena, não é o valer a pena financeiramente, tá? É o valer a pena, assim, por exemplo, quando o cliente deixa trabalhar, né? Porque é aí que você... Porque, na verdade, eu sempre comento assim, nós não colocamos a nossa ideia. Sempre colocamos a gente, a nossa função no escritório é pegar as ideias do cliente e organizar elas, entendeu? Então, a ideia nossa é essa. Então, quando a gente vê que o cliente realmente está afim, entendeu? Fala, não, olha, vamos fazer um trabalho legal, quero que vocês pensem, as minhas ideias são essas, aí a gente tem um carinho especial e a gente acaba fazendo esses projetos. Mas é mais pela questão de falta de tempo mesmo. E qual que é o telefone da Contemporânea e como que a gente acha vocês? Ó, o nosso escritório é ali na Rua Romário Martins, na Zona 2, tá? O telefone é 3031 2028, tá? E tem também o 3031 6202. E tem um site aqui que pode encontrar? Tem. O nosso site, na verdade, assim, ele está em reconstrução, porque a gente sempre atualiza ele todo ano, né? Mas é www.contemporanearquitetura.com.br. E para você que não veio à Art House ainda, venha conhecer. A casa está muito bonita, essa amostra está muito bonita mesmo, vale a pena. E venha conhecer aqui o Espaço Gourmet com o Rafael, tenho certeza que você vai gostar. O Espaço Decor fica por aqui e até a semana que vem. O Espaço Decor fica por aqui e até a semana que vem.